Bom, depois de uma noite agitada, com o vento, bora! Tudo pronto! Chega! Vamos para mais um dia! Valeu! São duas horas da manhã e venta! Não para de ventar! Está 15 graus, está frio, estou todo enrolado aqui! E está uma balança tudo! O negócio está muito forte! Foi o dia inteiro esse vento, agora a noite inteira! E a barraca, olha aí! Não para de balançar! Mas vamos lá! Amanhã tem mais! Bom dia! Vou fechar aqui para melhorar o áudio! Bom dia! Estamos aqui na Pedra do Índio, Ribeirão Claro, Paraná! Que região bonita! Olha isso! Está dando para ver longe para o burro! Ventou a noite! Ventou! Não parou e ainda não parou o vento! Mas já está bem melhor! Agora vamos seguir em frente! Hoje nós vamos pegar em direção a Chavantes! Cidade de Chavantes é do outro lado, já em São Paulo! E no caminho tem uma ponte de Pênsil que é muito bonita! Uma ponte histórica! Vamos ver se a gente encontra ela! E fazer esse caminho! Depois de lá, pega a Raposo de volta! E ainda não decidi qual vai ser o caminho de volta ainda! Vamos ver! E deixar rolar! Talvez eu vá... Por Avaré! Ou talvez eu passe direto a Avaré! Ou talvez tente pegar Rondon lá em Botucatu! Ainda não decidi! Mas está bonitinho, olha só Agora são 10 quilômetros até a cidade Até Ribeirão Claro Mas muito bonito aqui Ontem eu mostrei um pouco da estrada E esse trecho aqui eu acho que eu não mostrei Mas olha só que legal Bom, vamos em frente E tem esse mirante aqui no meio da estrada Uma cachoeira lá, olha lá que coisa bonita Construção em forma de coração ali embaixo, que estranho Nós estamos em direção ao estado de São Paulo A cidade de Chavantes Mas eu não podia deixar de parar nesse mirante aqui Muito bonito Vamos em frente Olha lá que muro grande Aquela casa tem uma boa vista, hein? E uma estradinha muito legal Sinuosa Asfalto bom até agora Muito bacana Continuar E ali atrás tem umas placas para jacarezinho Meu irmão fez faculdade com um cara que era de jacarezinho Ele dizia que em qualquer lugar do mundo que você for vai ter alguém de jacarezinho Tá bom Aí eu comecei a reparar isso já faz uns 30 anos Volto e meia eu encontro alguém de jacarezinho De jacarezinho para o mundo Olha, vamos entrar em São Paulo Olha, vamos entrar em São Paulo Utiliza de estado Acho que essa aqui que é o que eu vou fazer Ah, é aqui que tem a ponte em pence Ou aquela que eu quero ver Que tá lá Uma tela Também mantiveram essa estrada só para chegar aqui Fazendo a Ribeirão Ah, vamos dar uma olhada, né? Ah, vamos dar uma olhada, né? Então, aqui é o rio E a... E a usina deve estar ali, mais ou menos Pega toda aquela água da... Da represa E joga aqui Show de bola E ela tá bem conservadinha Será que posso passar? Não sei se pode passar Mas tá com um cara que pode É, mas tem aquele negócio ali para não passar Pera que o pessoal vem e picha tudo Não sei o que vocês acham disso Eu acho isso um lixo Quem pega aí Vem e escreve aqui Sei lá o que que merece uma pessoa dessa Mas enfim Vamos dar a volta e vamos parar do outro lado lá Tem gente que diz que é arte Tem gente que diz que é arte Tem gente que diz que é arte Arte das ruas Arte das ruas Ah Bom passeio esse, viu? E dormir ali na Pedra do Índio é bem legal Eu achei que ia ser meio cheio Nada Então, bom, era uma sexta-feira, né? Mas tinha... Olha lá a ponte Tinha eu e depois chegou um casal Com duas crianças de Sorocaba Com duas crianças de Sorocaba Cara, gente boa Foi lá para voar Tem uma rampa de voo livre, né? Ele foi lá para voar Mas com esse vento acho que ele não vai voar nada Aqui é o outro lado da ponte Ponte Pencil Alves de Lima Vamos parar a moto aqui Ah, e aqui tem uma... Uma placa Ah, de nada demais Só dizendo que estão revitalizando Que revitalizaram Muito legal Um lugar muito bonito, viu? Hum E aí essa ponte foi destruída em 1924 e 1932 As revoluções Uma ligação de São Paulo e Paraná Foi destruída duas vezes Foi reconstruída e reformada em... Ali pela placa Entre 2017 Mas em 80 Tem uma outra placa Que é de 85 Homenageando E aquelas coisas todas É muito legal Vale o passeio sim Olha aí a Marta toda carregada Ah, eu falei que eu ia... Então é isso aqui que eu ia contar pra vocês O que que eu queria fazer Isso aqui que ficou ruim O primeiro... Esse tubo aqui é mais estreito que o... Mais fino que o tubo da... Da Versys E ele ficou... Apesar de eu ter apertado tudo Ele ficou solto Tá girando, ó Não é legal Outra coisa que eu queria que só... Na verdade eu queria que só que tivesse na vertical E encaixasse direto aqui Vou ter que ver como é que eu vou fazer isso Que aí sim vai ficar bom Porque deve ficar aqui né Quer dizer, vai ficar aqui assim mais ou menos Tem que ver se não... A altura pra não... Fechar o painel Mas vai ser um projeto pra frente Vamos lá Tentei ir na barragem Mas a barragem não pode visitar Está saindo da área de risco Ok? Subi um pouco Agora continuei um pouco Peguei essa estradinha Que eu acho que tem acesso à represa de novo Molhar ela pelo outro lado Putz Olha a subida ali Ai ai Vamos lá Confiança de fazer isso nessa moto é zero Não confio na suspensão Não confio na suspensão Não confio nos pneus Hehehe É desconfortável Ah, está ali a represa E a diferença Da... Da Versys pra essa moto Nessa situação aqui Que com a Versys Eu ia estar me divertindo Não é só porque eu estou acostumado com ela Que ela Tem um projeto melhor pra isso Não quer dizer que a NC é uma moto ruim Não é isso Mas ela não foi projetada pra esse negócio aqui É... E a Versys aceita bem melhor isso aqui Não sei se está entrando na área de risco caso de emergência Ok? Obrigado Então essa casa aqui está na área de risco Então assim, naquela subida lá que eu filmei Aquela subida com a Versys eu... Eu ia acelerando e me divertindo Aqui eu... Vou com calma Pego o embalo e só mantenho É um pouco de falta de prática nela É... Mas... Não é tudo Ela não... Não inspira a confiança pra fazer isso não E eu acho que não é só uma questão de pneu não E lógico que vocês não estão vendo mas Nessas pedrinhas soltas A frente está... Está dançando até desecher É... Qualquer pedrinha Que... Um pouquinho maior Ela... Tomba Ela não... Não copia o... A suspensão não copia o... O... Dura O pneu é duro A suspensão é dura E aí qualquer pedrinha você... Vai pro lado A usina é aqui... A represa é aqui Pena que não dá pra ir lá Acho... Represas umas obras muito interessantes Tudo fechado Não tem nenhuma placa dizendo lá visitação Paciência Agora aqui... É onde ela gosta de andar He 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 Nada mal pra um sábado de manhã Essa jaqueta tem essa coisa legal aqui ó... Acho que tá pegando no espelho Ou não... Mas você abre... Esse zíper aqui da frente pra entrar ar E ele tem um... Um botão... Que prende... A abinha aberta Parei aqui pra tomar um café no... Cuesta Café Tô vindo lá da... Pela Castelo E... Parei pra abastecer 4km antes da saída daqui Falei pra dar um pulo lá e tomar um cafezinho né Mas cara... Quase caí entrando nessa estrada aqui Estas duas lombadas seguidas Eu não vi nenhuma nem a outra Eu passei na primeira A moto deu um pulo E a minha mão empurrou o acelerador Deu uma acelerada Eu consegui dar uma freada Passei a segunda freiei Quase que eu fui reto Puta que... Mas... Passou o susto Agora vou tomar um café Pra ver se eu fico mais nervoso ainda Vamos continuar Bom, agora que eu cheguei Só pra... Ainda naquele incidente agora a pouco E... Na hora eu percebi Agora que eu tô Um pouquinho mais de tempo pra falar Deixa eu só fazer a rotatória aqui Mas esse... Esse negócio aqui Que faz... Que é o... O... Piloto automático de pobre Isso aqui funciona muito bem Ele tá agora na posição de... De... De estrada Então eu vinha... Na castelo Depois arrondou Então... Apoiou aqui Ele vai lá pra cima Longe A posição dele É aqui assim Mais ou menos Na estrada O que acontece? Quando você sai da estrada Eu sempre viro ele pra baixo E ali naquela situação Eu tava acabando de sair da estrada Não tinha feito isso ainda Porque ele atrapalha Se você estiver andando devagar Trocando de marcha Etc... Isso aqui atrapalha E eu não tinha trocado ainda Então quando eu passei na... Na primeira lombada A minha mão fez assim pra cima E pá! Acelerou a moto Então é... Eu sempre tiro Quando eu vou andar na terra Por exemplo Eu ponho pra baixo Você fica... Balançando E isso aqui faz a... Ó... A moto acelerar, ó E... E... E ela acelera Você se agarra nela E piora E aí continua acelerando Então esse foi um dos fatores Primeiro fator, lógico A culpa foi minha É que eu não vi a lombada, né? Eu não tava precisando atenção Tava olhando a paisagem Perdido E... E moto não perdoa isso Dei sorte Não caí Consegui controlar a moto Mas... Fica o aviso Pra quem usa esse... O Cruise Control de pobre aqui Quando chega Ó... Aqui pra baixo Um pouquinho mais pra cá Que daí não pega no dedo E aí tudo bem Aí não atrapalha em nada É isso aí Mas no geral A viagem foi um espetáculo Aquele... Aquele camping lá Pedra do índio Não é um camping É um... É uma área de... De lazer E tem um camping Por um acaso É... É... Muito legal Nossa... Tão calor aqui em tudo Mas aquele camping é muito legal É... Precisava aí um dia que não... Não tivesse esse vento todo Que não deu nem pra... Nem pra pensar em cozinhar Mas é isso Fui!